Um prazer estar conversando com vocês, obrigado pelo convite. Eu sou um líder comunitário, moro num bairro muito pobre economicamente, aqui em Fortaleza, no Nordeste do Brasil, na periferia de uma cidade de Fortaleza, no Nordeste do Brasil, que é a cidade mais, o bairro mais pobre aqui de Fortaleza. Eu vou compartilhar aqui um PowerPoint com vocês, a mostrar que a nossa história toda se dá em torno de uma comunidade que resolve os próprios problemas a partir da organização da própria comunidade e a partir da organização de uma economia local. Então, aí está o Brasil, o Nordeste brasileiro, e no Ceará, que já é a cidade de Fortaleza, onde eu moro, nós éramos moradores da Beira Mar, da parte mais nobre da cidade de Fortaleza, em 1973, e fomos expulsos, na época, pela ditadura militar, por esse local muito pobre, ao redor de um lixão de lixo, e nós éramos 5 mil famílias que fomos trazidas para cá, e assim éramos nós, aqui era o Conjunto Palmeiras, em 1973, uma situação de extrema miséria, de extrema pobreza, sem água, sem energia, sem saneamento básico, sem a menor condição de vida dos moradores. E nós fomos, ao longo de duas décadas, organizando os moradores, as famílias, em mutirões comunitários. É o trabalho que as pessoas fazem voluntariamente. Então, o Conjunto Palmeiras foi criado pelas mãos dos seus moradores, pelas associações de moradores locais. Nós construímos escolas comunitárias, creches comunitárias, casas de parto comunitárias, igrejas comunitárias. E, ao final de três décadas, aquele bairro que era só barracas de lona, mato e lama, nós conseguimos conquistar essa comunidade. Esse é um bairro totalmente construído pelas mãos dos moradores. E, toda a história do Conjunto Palmeiras, o grande problema, o grande desafio, foi o Estado. Aqui, no caso, a Prefeitura de Fortaleza, que nunca aceitou esse processo de autonomia, de organização dos moradores. Quando nós conquistamos, construímos esse bairro, chegaram as taxas de água que não tinha antes, as taxas de luz elétrica, o governo passou a cobrar o imposto sobre a terra. Enfim, chegaram várias taxas, vários serviços pagos pelo governo e a população, muito pobre economicamente, não tinha como pagar, se fragilizou e começou a ir embora do Conjunto Palmeiras. Então, essa é uma história que a população que cria o seu bairro, ela não podia mais pagar as taxas, os serviços que ela mesma criou. Então, na década de 90, muitas famílias começaram a vender as suas casas porque apareciam compradores de fora, pessoas que vinham dos bairros mais ricos da cidade e começou a comprar para os moradores. as casas. E a pergunta que mudou as nossas vidas foi esta, por que nós somos pobres? Como é que um povo lutador que constrói um mutirão, que constrói um bairro, permanece pobre economicamente? E, à época, a gente fez uma pesquisa, nós filmamos mapas da produção e do consumo, e 20 jovens da comunidade iam nas casas e perguntavam para as pessoas, o que você compra foi a marca do produto e o local que você compra. E nós descobrimos que naquela comunidade, aí já éramos 30 mil habitantes, a gente não era pobre, por mais que não tivesse dinheiro, a realidade era que nós não somos pobres, nos empobrecíamos porque perdíamos porque perdíamos nossas compantas rocais e perdíamos porque tudo que a gente comprava vinha de fora do bairro. Um material de limpeza, uma roupa, um corte de cabelo, a gente não produzia nada. E foi aí que nós decidimos criar um circuito econômico local, uma comunidade onde a gente pudesse produzir as coisas que a gente precisa para viver e a gente consumisse as nossas próprias empresas locais. Para resolver esse problema, a gente criou o Banco Palmas, que era o banco da comunidade. O dinheiro do banco inicialmente veio de doações e organizações internacionais, organizações como a Misérios na Alemanha, Oxfam da Inglaterra. Nós criamos um fundo de crédito de 50 mil reais e o Banco Palmas começou a funcionar com essa filosofia. Emprestar dinheiro para quem quer produzir na comunidade e emprestar dinheiro para quem quer consumir as empresas locais. Nós descobrimos que a nossa pobreza vinha porque a gente comprava das grandes corporações. das grandes marcas e ao comprar no local das empresas locais ele criava essa rede que a gente chama de Próxima Atores. Nós aqui todos somos produtores, consumidores e atores sociais, participantes da sociedade, participantes da vida da comunidade. E assim nós criamos o PalmaCart. O PalmaCart era nosso cartão de crédito popular onde as pessoas só podiam comprar na própria comunidade como qualquer cartão de crédito. Isso era feito ainda no mimeógrafo feito a alto na época e as pessoas começaram evoluiu depois para uma cédula de papel que é a moeda PalmaCart circulando unicamente na comunidade. Então o banco prestava dinheiro para quem quisesse produzir comércio, indústria, serviços e emprestava dinheiro para quem quisesse consumir nas empresas locais. Essa aqui nós chamamos de economia de circuito curto. Você não precisa pegar carro, não precisa sair do território, queimar gás carbônico com gasolina é comprar e produzir no local de moradia. E assim o país todo começou a aceitar Palmas e já no final da década de 2000 nós temos criado várias empresas locais. A Palma Fashion que é a grife e costura as nossas roupas, a Palma Limpe que faz todo o material de limpeza, a pousada comunitária, as cooperativas de gastronomia, cooperativas de saneamento ambiental, faz poda de árvores, pinta de escolas, faz o serviço de manutenção das praças e assim se criou esse modelo local que nós chamamos de economia solidária onde cada morador é ao mesmo tipo produtor e ao mesmo tipo consumidor dos produtos feitos no bairro. Já em 2003 criamos a Palmatec que é o nosso laboratório de tecnologia que produz software, produz produtos de tecnologia avançada, aplicativos, páginas web, são 50 jovens todos da periferia, capacitados pelos nossos cursos, pelos treinamentos e a Palmas Lab digitalizou todo o nosso sistema. Aquilo que era moeda de papel, que era moeda de papelão, hoje é digital. Hoje nós funcionamos através de aplicativo de celular, através de cartão digital, as pessoas continuam comprando de forma digitalizada. Em 2017, esta imagem nos era muito forte. O poder público sempre omisso, não fazia que os seus serviços, a manutenção do bairro, essa é uma placa que está escrito proibido, proibido colocar lixo. Quanto mais a prefeitura colocava a placa, mais o povo colocava lixo na rua. E a partir de 2017, aquilo que já era a realidade, o povo sempre disse no Conjunto Palmeiras, o Estado não quer saber dos pobres, o governo não quer saber das comunidades. Então, toda vez que o governo botava uma placa de lixo, o povo enchia a rua de lixo. E nós decidimos criar todo um componente ambiental do Banco Palmas. As suas linhas de crédito voltaram para a questão ambiental. E aí nós fizemos as composteiras comunitárias. As moradores trazem o lixo orgânico, faz a composteira, recebe um pau para cada quilo de compostagem e esse um pau ele vai comprar no comércio local. E a composteira, a compostagem serve para o grande projeto de agricultura urbana. As pessoas plantam nos quintais de suas casas, pegam na composteira e vão fazer mudas de planta nas suas casas, para que a gente possa também produzir alimento saudável, alimento agrotóxico, alimento feito com qualidade de vida e na própria comunidade, sem precisar ir para o grande supermercado, comprar produtos industrializados que contaminam a vida e matam o ser humano. Avançamos depois para o projeto dos recicláveis, lata, alemão, papelão, então as pessoas levam, trazem os recicláveis para o galpão, recebem o cartão Palmas, a moeda social, já são 12 mil catadores, deixam seus produtos, recebem um pagamento e vão comprar no comércio local. Esse circuito econômico local, enfrentando a desigualdade, distribuindo renda, produzindo a riqueza na comunidade, distribuindo essa riqueza para os trabalhadores. No centro de todas as vazelas do mundo está a grande brutal desigualdade. Então, nossos produtos, nossos serviços, também objetivam isso. O trabalhador é dono do seu próprio trabalho. E aí, as placas solares, tem toda uma linha de crédito para a produção de energia comunitária. O banco empresta dinheiro, você bota energia solar, são cooperativas de moradores, o que excede de energia, você pode vender e pagar o banco comunitário com sua própria energia. Barateia o custo da energia, você deixa de consumir energia de carvão, energia fóssil, das hidrelétricas, e passa seu bairro sustentável também energeticamente, da sua própria energia. É a produção da energia comunitária. A gente, possível fazer isso através de cooperativas, a gerar emprego, gerar renda, e livra o planeta desse grande colapso que nós nos metemos, que é a questão climática, que é a carbonização. Isso faz parte do grande projeto que nós temos hoje, que é o projeto principal chamado Bairro Carbono Zero. A gente quer que o bairro inteiro deixe de produzir carbono, quer pelo lixo, quer pelo ar condicionado, quer pelas outras formas de poluição dos carros e tudo mais. Para terminar, nossos cartões de crédito, de débito, banco comunitário, eles todos estão sendo transformados em cartões de bambu. Bambu é uma planta e os cartões são de madeiras, biodegradáveis, para que as pessoas possam também usar as suas ferramentas de telefonia, de cartão, usar produtos que não contaminem o meio ambiente, que possam ser reciclados. Aqui, hoje, nós nos espalhamos em todo o território brasileiro, não somos um grande banco, nós ajudamos as comunidades, cada qual criar o seu próprio banco. então, nós somos hoje 153 bancos em todo o Brasil. Cada local tem o seu banco, cada local tem os seus diretores, seu comitê gestor, cada local tem o seu banco, sua riqueza. São 90 municípios, 250 mil brasileiros que hoje utilizam esses bancos comunitários, 21 mil empresas aceitam as moedas sociais, 50 milhões de reais por mês circulam no Brasil, que é um grande dinheiro em moeda social. Lembrando que a moeda social circula no território, mas o comerciante que quiser tirar a moeda social e transformar em reais, ele pode. Quando ele faz isso, ele paga uma taxa de 1% que vai para o fundo de crédito do banco comunitário. Então, se você tirar o dinheiro social para o dinheiro do capitalismo, para os reais, para tirar o dinheiro fora da comunidade, você é taxado para ajudar o fundo de crédito e criar mais empresas locais. Nos últimos quatro anos, já foram 1 bilhão e 700 milhões de reais que circularam nessas comunidades, criando as empresas locais, criando esse circuito econômico de cooperativas, de moradores, de produção e de consumo local. Essa é a nossa realidade hoje no Brasil. Encerro por aqui dizendo quem faz a gestão de tudo isso, quem faz o controle de tudo isso. Nós temos aqui no conjunto Palmeiras o chamado G50. G50 é uma brincadeira com o G7, com o G20. São 50 organizações da comunidade, as igrejas evangélicas, padres da igreja católica, comerciantes, associação de catadores, mulheres, usuários do banco comunitário. Esse G50 é o coletivo que decide a vida do pai. Eles coletivamente decidem os juros do banco, a circulação da moeda, fazem avaliação do impacto, monitoram os trabalhos sociais que nós fazemos, as próximas empresas que serão construídas, enfim, a gestão coletiva de tudo isso é feita, a governança e a gestão é feita participativa pelas organizações sociais do bairro. Como grande desafio, eu termino por aqui, o nosso grande desafio é e sempre foi o marco regulatório do Brasil. O Brasil não tem leis que suportem bancos da comunidade, moeda social, empresas locais, a burocracia, a legislação é feita para os grandes, para os grandes bancos, para as grandes empresas, para as grandes corporações. Então, ao longo desse processo, muitas empresas nossas foram fechadas pelo governo. o Banco Palmas foi processado duas vezes pelo Banco Central do Brasil e nós tivemos que ganhar na justiça o direito de continuar atuando. Então, não é fácil, é uma tarefa difícil, a gente tem conseguido levar para frente, construir um novo, uma nova lógica de economia, de distribuição, uma nova lógica de se produzir, de se consumir, respeitando o meio ambiente, respeitando as pessoas, distribuindo a riqueza dentro de todo um sistema que é formado para acumulação, que é formado para o grande capital. Mas é nosso desafio, nós estamos felizes, crescemos muito no Brasil e agradeço muito aqui a oportunidade de ter feito aqui a explanação desse nosso trabalho na periferia de Fortaleza, um bairro pobre, de um povo valente que se organiza, que se alegra, que se festeja e comemora a vida todos os dias. Muito obrigado, doяс. Abertura